Muito bem, estamos aqui no Baixo Leblon, colados ao Circuito Gastronômico da Rua Dias Ferreira, aqui na Avenida Bartolomeu Mitre, um apartamento de fundo, silencioso, claro, arejado. Original três quartos, transformado em dois, está com esse salão, o terceiro quarto está aqui aberto para a sala, formando até três ambientes de sala, ficou muito legal. Temos um hall de entrada separado, é o hall de entrada e o hall de acesso à cozinha. Deixa eu mostrar aqui, olha só, tem uma porta aqui em vidraçada, é um apartamento antigo, mas impecável, um apartamento realmente muito bem cuidado, é uma grande oportunidade para modernizar. Outro ângulo aqui do salão, pé direito bem alto, dá para fazer aquele trabalhinho de gesso, projetinho de iluminação, dá para ficar uma altura maravilhosa. Outro ângulo aqui. Maravilha! Vamos então para a parte íntima, vamos à galeria de circulação. Hoje ela está toda revestida aqui em cerâmica, mas fica a seu critério, manter ou retirar, tem umas prateleiras de madeira ao longo dela toda, bom para botar livro. Hoje nós temos nessa configuração atual, nós temos um lavabo, olha só, piso em mármore, ventilação e iluminação naturais, e um banheiro social completo, enorme, que dá para subdividir, fazer suíte e mais um social. Então você consegue ficar com lavabo, banheiro social e suíte. Ótimos armários embutidos, aqui nós temos duas, quatro, seis, sete portas de armários, é uma parede inteira de armários, vão até o teto, né? Muito bom! Vamos então ao segundo quarto. Segundo quarto, mesmo esquema de armários, né? De ponta a ponta na parede, dois, quatro, seis, sete portas também. Muito bem, muito bem servido de armários. Muito bom! Esse é o quarto que permite ser feito suíte. Atrás dessa parede está o banheiro social, que eu vou mostrar agora em detalhes para vocês. É um banheiro enorme, é praticamente uma sala de banho. Olha isso! Temos a parte do lavatório, com o vaso, da época do bidê, né? Deixa eu chegar para cá. Olha só que maravilha! Enorme! Dois janelões, então se você subdivide ele em banheiro social e suíte, você ainda fica com uma janela para cada banheiro. Uma coisa muito legal! E aí você consegue abrir ali para fazer suíte. Então você consegue fazer um banheiro, dois banheiros muito espaçosos. E ainda manter o seu lavabo. Além disso, ainda tem o banheiro de serviço, né? As dependências de serviço são reversíveis. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá! Voltando então pela galeria de circulação. Lavabo aqui, né? E nessa parede aqui estão as dependências de serviço. Então, se você quiser manter o segundo quarto, se você só precisar de dois quartos mais um escritório, você pode reverter essas dependências de serviço para cá e continuar com esse salão enorme tendo o seu escritório, né? Muito bom! Cozinha. Cozinha está com os armários, tem uma bancada em aço inox, janela ali que dá para a área de serviço. Se você quiser abrir, eu creio que você consiga abrir para lá. Se você for aderdo do conceito aberto, você tem opções aqui, tá? Se você quiser integrar a cozinha com o salão, aqui estão as dependências de serviço, né? Então, você pode aumentar a sua sala também, trazer a cozinha para cá, enfim, ou mantê-la onde está e você ganha mais um ambiente de sala aqui onde estão as dependências de serviço e integrar tudo a cozinha. Você ganha um espaço maravilhoso também. Outro ângulo aqui da cozinha. Ela até que não é uma cozinha pequena. Se notem que é uma geladeira duplex muito grande e um fogão enorme. Fogão muito grande. Ainda cabe uma mesinha aqui para o café da manhã. Pequenas refeições. A área de serviço é muito espaçosa, muito clara, arejada. Olha só. Espaço para uma máquina de lavar grande. Tem uns armários de alvenaria aqui para dar um suporte. Porta de serviço também. Uns armários aqui para dar um suporte. Deixa eu mostrar as dependências, né? Que são reversíveis, como eu comentei. Aquela parede de lá está a sala e a parede de cá está a galeria de circulação. E na parede de cá, a cozinha. E o banheiro de serviço? E se você não fizer a questão do banheiro de serviço, você junta ele com o lavabo que está logo ali do lado e faz um terceiro banheiro completo. Você vai ficar com três banheiros completos. Ou, matando ele, você ganha mais espaço de sala também. Ali na galeria de circulação. Muito bem. É isso aí. O apartamento possui uma vaga de garagem, portaria 24 horas, câmeras de segurança, estamos coladinhos à Rua Dias Ferreira, circuitinho gastronômico, farto comércio e condução, fácil acesso à praia, à lagoa. Deixa eu mostrar o visual que eu não mostrei. Ele está de fundos, né? A gente está bem pertinho aqui do supermercado Zona Sul, com a professora Alfredo Russell. E a gente vê ali ao fundo, parte da gávea, tem umas palmeiras bonitas, as casas de condomínio lá de cima, nada de comunidade, um verdinho muito legal ali, as montanhas. E do lado de lá, a gente vê, acho que não vai dar para mostrar aqui na câmera, mas você vê um pedacinho de lagoa, um pedacinho do espelho d'água da lagoa, a montanha lá ao fundo também. E como a distância é grande entre os prédios, faz uma circulação de ar aqui maravilhosa. Agora, uma informação importante, se sobe, o elevador não chega até aqui, estamos no último andar, então você pega o elevador até o último andar e sobe um lance de escada para chegar aqui no pavimento da cobertura. É isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado, clique no link com todos os detalhes, e até logo!